Fala galera, beleza? Evandro Santos, canal Vendo na Roça mais uma vez. Galera, hoje é sexta-feira, estou aqui hoje na roça, aqui na propriedade, vim ajudar meu irmão aqui fazer um trabalho e agora a tarde eu lembrei, vou gravar um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje estou na plantação de bananeira, como vocês estão percebendo, estão vendo e quero falar do preço da banana, beleza? Então galera, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, tá bom? E você que é novo, que está chegando agora nesse canal, seja bem-vindo, Deus abençoe a vida sua por estar aqui, né? Assistindo os vídeos, acompanhando aqui o canal, Vivendo na Roça, Evandro Santos, tá? Então galera, é o seguinte, gente, se inscreva, tá? Você que já é conhecedor do canal, top, continua assistindo, continua deixando seu like, compartilhando, tem muitos amigos aí, né? Tem uma galera muito grande, uma galera top demais aí, que está sempre presente nos vídeos e Deus abençoe a vida de vocês, mas vou fazer um vídeo curto aqui para vocês hoje. Galera, é o seguinte, estou na plantação de banana, olha, os pés de banana aqui, cada pezão, esses pés estão mais finos do que lá do outro lado, mas galera, é o seguinte, em 2021, você sabe que a banana, a banana da terra, na nossa região aqui, ela fica variando o preço, né? Depende da demanda, enfim. E galera, por incrível que pareça, graças a Deus, os agricultores, as pessoas que estão, que tem banana, né? Que vive com banana, que enfim, que planta, que cultiva essa plantação chamada banana da terra, está muito feliz e contente agora nesses últimos dias, porque a banana de uns meses para cá, ela tem mantido o preço e tem aumentado o seu preço, né? Aí eu quero fazer uma dinâmica muito legal nesse vídeo aqui, com você, eu quero que todo mundo que está assistindo esse vídeo, tá? Deixa eu olhar a data aqui. Hoje é 8 de setembro de 2023, sexta-feira, vou postar esse vídeo hoje, então galera, eu quero fazer uma dinâmica muito legal, eu quero que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, me fala aí, quanto que está custando, qual é o valor da banana da terra aí, na sua região, na sua cidade, aí no seu município, tá? Ah, Evandro, aqui não tem bananeira, mas você sabe quanto que custa aí no mercado o preço da banana, né? Que é algo muito importante assim, galera. Então eu quero que você deixe no comentário aí, quanto que está valendo o valor da caixa, o valor do centro aí na sua região, tá? E o preço no mercado também, no sacolão, né? Se você tem comprado banana ou se você sabe. Se você não souber, deixa seu comentário, o que você achou, o que você está achando do preço que eu vou falar aqui. Beleza, galera? Vou contar um pouquinho rapidinho aqui. 2021, eu cortei banana, galera, e vendi banana de 25 reais o centro, 25, tá? Cheguei a vender banana de 12 reais, 12, se eu não estou enganado, foi 12 ou 15, a banana reba, né? Aquela mais ruim. Ih, galera, não estava valendo muito a pena, muita gente tomando, não toma prejuízo, mas também não fatura, né? Não ganha dinheiro, mal recupera o que você invertiu, né? E eu não quero falar que a bananeira está difícil de produzir banana, tem muita doença, muita adubação, não é isso, não, eu quero mostrar o preço. Então, galera, hoje, hoje é 8 de setembro, tá? Uma semana atrás aí, uns 15 dias atrás aí, eu soube, um camarada veio de fora aí e ele estava pagando aí 100 reais no centro da banana, 100 reais no centro da banana. Um primo meu mesmo, né? Tenho um contato desse rapaz, 100 reais no centro da banana. Inclusive, eu conheço pessoas que venderam desse preço e 4 reais o quilo da banana, galera, na roça, para chegar e levar. Então, para quem não tem noção do que é um centro de banana, é mais ou menos aí 7 penca de banana, né? 7 conchas, 7 penca de banana bonita. Então, são 7 penca de banana por 100 reais. Um cacho de banana geralmente tem 10, 11, 12 penca, tá? Então, a galera está fazendo aí média de cento e poucos reais em um cacho de banana. Então, assim, ó, excelente, muito top. E aí, você sabia disso que a bananeira, o preço da banana esses dias aqui, estava custando na média de 70, 80, 100 reais? E o que que você achou desse preço? Você acha que tá bom, que dá para ganhar uma boa grana? Galera, essa aqui é uma dinâmica que eu estou fazendo aqui de um curto vídeo, tá? Só para interagir com os meus amigos, né? Eu não vou dizer inscrito, não. São os meus amigos, são pessoas que estão aí toda semana nos meus vídeos, comentando. A gente já criou um vínculo, uma amizade, né? Embora a gente não se conhece pessoalmente, mas vocês estão presentes nos vídeos. Então, eu acredito que nós não somos simplesmente meus seguidores, meus inscritos, né? Mas sim, são amigos, pessoas fiéis que estão sempre comentando no vídeo aí. Então, desde já, eu quero deixar um grande abraço para todo mundo que tá acompanhando o canal Vivendo na Roça, Evandro Santos. Beleza, galera? Então, me diga, galera, o centro de banana aí na sua região, a caixa de banana, tá custando quanto hoje, nessa semana, nesses últimos meses? Tá bom o preço? Tá legal o que vocês acham, o que precisa melhorar? Você acha que se subir mais, tá bom? Se permanecer assim, tá bom? Será que vocês têm ganhado dinheiro? Vocês têm faturado? Não tem? Eu, no momento, galera, não tenho nenhum caixa de banana para cortar. A minha situação está assim, tá? Inclusive, eu vim hoje aqui dar uma olhada lá do outro lado da minha mãe, na área da minha mãe lá do outro lado, tem mais ou menos, acho que uns 15 caixas já para me escorar, né? Então, por esses dois meses e meio, três meses, eu vou estar cortando banana, com fé em Deus, mas no momento eu não tenho, no momento eu não tenho, eu cortei, cortei dois caixas de banana, já faz um dia já não tenho banana para cortar. Tá para chegar aí. Beleza, mas vocês que têm, o que você está achando da sua plantação, da sua bananeira? O preço está bom, não está bom, deveria melhorar mais, tá? Outra coisa, galera, tá? Vou te dar um exemplo. Semana passada, um camarada lá de São Paulo, um primo meu, falou para mim que estava pagando 20 reais no quilo da banana, no sacolão, né? Nos grandes mercados, nos grandes sacolões da cidade grande, na capital paulista, né? E também eu creio que Belo Horizonte, Bahia, a média de preço é essa, 20 reais o quilo da banana. Então, aqui, galera, eles pagam 4 reais, 3 reais, agora mesmo, nessa última semana, hoje eu perguntei para um camarada, acho que está 3 e pouco, quase 4, mas semana retrasada pagaram de 4 e de 100 reais. E aí, o que vocês acham? Esse preço lá fora não é culpa nossa não, viu? Forte abraço, galera, se inscreva, deixa o like, compartilha e deixa aí no comentário o preço na sua região, beleza, galera? Forte abraço e até a próxima, vamos lá. Até a próxima aqui. Agora eu vou para casa porque já é finalzinho de tarde, né? E é isso aí, galera. Essa plantação aqui, ó, já está caixando, tem uns cachos caixando ali, mas por enquanto está pequena ainda. Para não ficar muito grande, galera, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.